Vitor, boa noite ao mestre e a todos presentes na live. Super educado, Vitor. Vitor, boa noite. Cassiano, quanto a Klabin, até que ponto a queda do dólar impacta a performance da empresa? Há correlação inversa de empresa do setor com o dólar? Então, não é bem o setor. Quando você tem uma empresa exportadora, o dólar afeta empresas de forma diferente, certo? A Klabin, por exemplo, é uma empresa que tem uma participação considerável de exportação. Se você pensa que quanto mais forte o dólar, menos reais eu preciso, mais reais eu preciso para comprar aquele dólar. Então, essa relação dólar-real faz com que para as pessoas lá fora, os produtos brasileiros fiquem mais baratos, você consegue entender que, assim, dado que no curto prazo meu custo em reais da Klabin é fixo, quanto mais alto o dólar, mais competitivo eu fico. Porque mais eu posso brincar com a margem, dado que em real o meu custo é fixo, e o dólar representa mais reais ou menos reais na medida que ele oscila, certo? Então, para operações de exportação, dólar mais alto na parte de ganho de competitividade afetam positivamente. Mais do que isso, a Klabin, pelo menos até dois trimestres atrás, estava exposta a um delta a mais a dólar, de modo que a relação dívida, swap cambial, recebimentos em moeda estrangeira, eram mais positivos com o dólar mais alto. Causa algum efeito na operação? Com certeza. É uma coisa que faz eu ter menos interesse na operação? Não, não é. A ideia de que... A ideia imediatista que se tem no mercado, de cair o dólar, eu vendo exportadora, subiu o dólar, eu compro exportadora, é uma ideia boba. É uma ideia bem boba. Tem algum efeito marginal? Com certeza tem. É algo que mude o jogo? Não. Não, nos níveis que estão, não é algo que mude o jogo, certo? Tem alguma diferença ali? As operações que trabalham com exportação, em geral, tem algum nível de hedge para justamente garantir que os fluxos de caixa batam em moedas estrangeiras, em moeda local, para garantir que nenhum movimento mais agressivo detone a operação. Então, assim, a gente tem um delta redução na competitividade lá fora. A operação continua sendo muito positiva. A operação acabou de terminar a Puma 1 e já está com um percentual considerável de construção da Puma 2. Aquilo ali tudo é um ganho considerável de produção. 12 meses para maturar 100% a Puma 1. A Puma 2, desculpa. A Puma 2, máquina 1, desculpa. A Puma 2, máquina 1. E depois, justamente, o início do funcionamento da Puma 2, máquina 2. Eu acho que o vínculo dela com embalagem sustentável, com a substituição ali de plástico de uso único por embalagem sustentável, especialmente nesse momento em que a gente está cada vez mais comprando online, tudo vem com 300 pacotes, eu acho que cada vez mais é relevante. Então, eu vejo a parte do posicionamento estratégico dela como muito mais relevante do que propriamente o dólar. Mas, basicamente, isso. Tem algum efeito marginal negativo? Tem. A queda do dólar, nesse momento, para ela, é marginalmente negativa.